Esta semana, no programa Zé Mário Sobrinho. É meio sedução, é um passo legal, ela vai levantar a mãozinha em cima aqui e vai girar. Manda um comentário, o que você gostaria de mostrar, forró, sertanejo, funk, tudo isso ai a gente pretende pegar mais para frente, esse primeiro eu peguei a coisa mais básica que acho que tem. Espera ai, só um prazo um pouquinho, paleta gente, é isso daqui, tá? Falando desse jeito, parece difícil, um monte de coisa, mas a gente faz o que? A gente primeiro desenvolve a mão esquerda, depois a mão direita, é como se você desenvolvesse o que? A coordenação motora mesmo, né? Virar um para frente e um para trás ao mesmo tempo, né? E vem cá, aquele povo que toca violão e deixa a unha crescer, é para fazer o psicato ou é para tirar a cera do ouvido? A frente. Mas praticamente pelo que a gente vê das fotos do começo da carreira, vamos fazer um elogio assim, você está praticamente igual assim, a beleza, fazer até um elogio assim. Tá me enxergando bem? Tô, tô enxergando bem gente. Ai meu amor de Deus. Porque eu não fumo também, eu não bebo, eu tenho que repousar, então eu tenho que cuidar da voz, alimentação, é, porque pra mim o canto é o palco, minha primeira casa é o palco. Aí havia preconceito contra as mulheres, e ai eu fiquei com raiva do meu pai e falei olha pra mãe, me escuta como eu canto, passarinho eu vou me pintar como você, eu vou me vestir como você, eu vou voar como você, é que eu vou, uma vez fui no monte e me joguei. pensando que era passarinho. Não, eu disse que eu vou ser assim. Fecha, fecha do ouvido, fecha os olhos do ouvido, fala agora pra mim. Tô escutando e eu escuto minha voz interna. Esta semana, no programa Zé Mário Sobrinho. Programa Zé Mário, na internet e na TV. Programa Zé Mário, assista na internet e na TV.